Viseu, província da Beira Alta, é conhecida por Cidade de Jardim. Viseu está rodeado pelas serras de Liomil, de Montemuro, da Lapa, do Arado, da Estrela, da Lozã e do Caramulo. Na Serra de Montemuro, há pastores que ainda usam uma vestimenta típica, composta por coroça e chapéu de palha. Na Serra do Caramulo, os camponeses envergam uma capucha de gurel, decida com lã de ovelha. Para visitar em Viseu, destacamos a Sé, as igrejas, o Museu de Grão Vasco, a Cava de Viriato, que é uma tosca fortificação, entre tantos outros edifícios da zona histórica. Pode passar também pelas termas de Alcafax, que têm propriedades terapêuticas bastante recomendadas. Viseu apresenta-nos o Festival Jardins e Efêmeros, com uma vasta oferta nas áreas das artes plásticas e visuais, literatura, oficinas, música, teatro, dança, arquitetura e cinema. Diz-se que foi aqui que nasceu o herói lusitano Viriato. Armamar é a capital da maçã de montanha e, de mirador em mirador, consegue ver a magnífica paisagem que rodeia a vila. Contempla a cascata de Miseréla, visita o vasto património religioso, os locais arqueológicos e os monumentos. Carregal do Sal é um concelho de belíssimas paisagens e com um clima ameno. Possui uma vasta riqueza arquitetónica, arqueológica e patrimonial. Destacamos o túmulo do Cavaleiro Fernão Gomes de Góes, que pode ser visitado na Igreja Matriz de Oliveira do Conde. O dolman da orca e a casa onde residiam Aristides de Sousa Menos e onde se refugiaram milhares de judeus. Em cabanas de Viriato, perduram ainda ruínas de velhas casas solarengas e uma delas, dizem, terá sido o berço de Viriato. Em Castro Dair, destacamos a Igreja Matriz, a Igreja da Irmida, a Capela das Carrancas e a inscrição romana do Penedo de Lamas. Visite o Museu Municipal e depois vá até à Praia Fluvial da Folgosa. Percorra as aldeias de Xisto, Levadas, Vitoreira, Mian e Pereiró. Não se esqueça de provar o tradicional bolo podre. Simfã, isto é um importante património edificado. Visite as aldeias tipicamente serranas e no Val da Bustança, os sucalques de pasto, os moinhos de água empedrados, as pontes em madeira e as casas de pedra com madeira sobreposta, são exemplares únicos da arquitetura popular e tradicional. Neste val, onde se podem contemplar inúmeras quedas de água, existe uma grande quantidade de vestígios medievais e calçadas pré-romanas que delimitam de forma natural rotas e troços pedestres. Do imenso património religioso existente em Lamego, destacamos a Sé Catedral, a Igreja de São Pedro de Balsemão e o Santuário de Nossa Senhora dos Remédios. No castelo, construção do século XII, salienta-se a Alcáçova com a Torre de Menagem e as duas portas, Porta do Fogo e Porta do Sol. Não podemos deixar de referir o artesanato da região, os maiotes de lã de ovelha, os tamancos de pau, as coroças e as polainas de julgo. Mangualde, ao nível do património arquitetónico, destacam-se a Igreja Matriz, a Igreja da Misericórdia, o Santuário de Nossa Senhora do Castelo e o Palácio dos Condes de Anadia. Sabe que aqui, bem no centro do país, existe uma das mais conhecidas praias artificiais? Se passar por Mimenta da Beira, visite o convento de Nossa Senhora da Purificação, os vários pelourinhos e o Solar das Guedes. Conhecida pela produção de vinho e de maçã, principalmente da espécie Bravo de Smolfe, é também conhecido por ter sido o concelho onde Aquiline Ribeiro viveu em várias fases da sua vida. Morte Água foi palco da passagem das tropas napoleónicas, durante a terceira invasão francesa. Está ligada à Batalha do Bussaco, cuja memória persiste no Moinho de Sula, posto de comando do General Wellington, e no Moinho da Moura, posto de comando do General Macena. Um dos pratos tradicionais de Morte Água é a Lampantana, confeccionado com carne de ovelha e vinho e servido em caçoila de barro. Prove e diga-nos o que achou desta maravilha. Nelas está situado no centro da região vitivinícola do Dão. Tem uma localização privilegiada e presenteia-nos com belíssimas paisagens verdejantes, onde predominam os pinhais e os vinhedos. Se gosta de caminhar, pode fazer o Circuito das Caldas da Felgueira, que integra uma rede de circuitos pedestres, implementados nas estâncias termais da região centro. Uma vez em Oliveira de Frades, do alto das serras, podemos observar os vales com as suas aldeias serranas, com casas escuras e ruas estreitas, moldando a paisagem pintalgada aqui e além, por espigueiros e moinhos. No centro histórico da vila, destacamos a Igreja de São Pelágio, a Casa dos Malafaias, a Janela Quinhentista, o Pelourinho, a Biblioteca e o Museu Municipal. Na Alvo do Castelo Sabe que por cá existem umas cabanas, também chamadas de cortes ou sibanas, com forma circular, feitas em pedra, cobertas de colmo, cuja finalidade é recolher o gado e as alfaias agrícolas, servindo até de abrigo para pessoas? Em Penedono, o castelo é uma fortaleza de planta triangular, exemplo único de arquitetura militar. Diz-se que esta terra foi a terra natal de Álvaro Gonçalves Cotinho, o célebre magriço imortalizado nas Lusíanas. As casas, os monumentos, os solares talhados em granito e os campos cultivados, divideu o solo fértil com os grandiosos castanheiros, os pastos e os muitos monumentos megalíticos. A Rezende tem muito para visitar. Monumentos megalíticos, igrejas, solares, pontes e aldeias serranas. Se estiver cansado, pode parar um pouco nas várias lagoas, piscinas naturais e em pequenas quedas de água. Não se vai arrepender. E na gastronomia, não podemos esquecer as magníficas cavacas de Rezende. Uma das mais importantes fontes de rendimento do concelho é a cereja. Sabia? Se passar por Santa Combadão, desfrute da magnífica paisagem de ruas estreitas. Contempla as igrejas, as pequenas capelas, pontes, moinhos e, se for do seu agrado, caminho pela floresta, pelas aldeias com história e pelas margens ribeirinhas, onde poderá dar um mergulho na praia fluvial da Senhora da Ribeira. Não pode esquecer de provar as típicas bruinhas doces. São João da Pesqueira tem uma paisagem marcada por um sem fim de sucalcos de xisto, onde predominam os vinhedos e as amendoeiras e que lhe confere uma beleza única. Tem inúmeros vestígios arqueológicos espalhados por todo o concelho, desde palácios brazonados a igrejas seculares. São Pedro do Sul é famosa pelas suas termas. Vestígios de pedra podem ser vistos no balinhário romano, construído no século I da Era Cristã. Reza a história que o próprio Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, utilizou para se recuperar de uma fratura sofrida na Batalha de Badajoz. A poucos quilómetros de distância, encontramos o Poço Azul e o Poço Negro, duas lagoas de águas límpidas, onde é obrigatório mergulhar. Em Sátão, visite os inúmeros santuários, conventos, pelourinhos, ermidas e solares, mas fique com tempinho para dar um mergulho na bonita praia fluvial do Trabu. Depois, como um dos pratos típicos à base de míscaros da região. Aqui, em Sernancelho, do cimo do monte, onde existiu o castro e depois o castelo, observa-se ainda hoje toda a maldura patrimonial da vila, terra de mosteiros, dos quais destacamos os conventos de Mosteira da Ribeira, Nossa Senhora do Carmo e Nossa Senhora da Assunção. Uma vez em Tarouca, não podemos deixar de referir o convento e igreja de São João de Tarouca, a igreja de São Pedro de Tarouca, o Mosteiro de Salzedas e a Ponte Torre de Oquenha, o mais completo e expressivo exemplo de ponte medieval com torre de proteção e portagem. O tabuleiro da ponte confina com a galeria da torre, que defendia a passagem com matacães e seteiras. Tondela é um concelho roteado pela Serra do Caramon, cujas montanhas de origem granítica e xistosa marcam a paisagem. O ponto mais alto, o Caramolinho, tem 1076 metros de altitude e, em dias sem nebulosidade, permite-nos avistar a Serra da Estrela e o mar. Em Moledos, encontrará peças de cerâmica de barro negro e a loiça cozida em suenga, um processo de cozer-se cerâmica dentro de uma cova, pouco profunda, cavada no solo, que dá origem à loiça completamente negra e parcialmente impermeabilizada. Vila Nova de Paiva foi descrita por Aquiline Ribeiro no seu livro Terras do Demo como sendo uma terra que ninguém faz ideia. Mas aqui, destacamos para visita às várias igrejas e capelas, a Necrópole Medieval dos Carvalhais, a Orca dos Juncais e o Museu Rural de Pendilho. No artesanato, aprecia os típicos trabalhos de tamancaria, de palheiras de juncos, de capuchas de borel, as rendas e os bordados em linho. E chegamos ao verdejante concelho de Vauzela. A sua igreja matriz é um exemplar do estilo românico, mas não menos merecedores de uma visita. São a Igreja da Misericórdia, o Pelourinho, a Ponte Ferroviária, o Museu Municipal, a Torre de Câmbra e a Torre de Vilharigos, assim como as várias casas senhoriais e solares, construídos com o típico granito da região. Par na Reserva Botânica de Cambarim, é uma excelente forma de terminar a viagem pelo distrito de Viseu. Para o caminho, pode levar uns deliciosos pastéis de Vauzela. Das personalidades ilustres nascidas no distrito de Viseu, destacamos Aquilino Ribeiro, Branquinho da Fonseca, Álvaro Magalhães, João Botelho, António Quadros, Grão Vasco, Aristides de Sousa Mendes, Ana de Castro Osório e Edgar Cardoso. E as lendas que vamos contar, são as lendas de Ustávora e Dom Ramiro. E as lendas que vamos contar,